Olá pessoal, hoje eu vim apresentar para vocês um delicioso bolo de laranja. Vamos aos nossos ingredientes? 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó, 3 ovos e 2 colheres bem cheias de margarina. Tá bom pessoal? Então o que nós vamos fazer? Vamos preparar da seguinte forma. Colocamos numa vasilha a margarina junto com o açúcar. Depois que a gente misturar bem a margarina com açúcar, nós acrescentamos os ovos, depois a farinha de trigo e o fermento. E por último pessoal, o suco da laranja, que é 200 ml de suco purinho da laranja.